Eu não lembro qual. Eu lembro que eu fiz uma maratona de God of War quando tava pra lançar o Ragnarok. O novo de agora, né? Isso. E foi uma live mais sensacional que a outra. Não que normalmente não seja, mas foi ainda mais legal. E colou muita gente. Muita gente nova. E muitos dos gods eu joguei pela primeira vez, né? Eu não tinha nenhuma experiência ainda no game. Então isso trouxe uma comunidade muito legal, dando dica, interagindo. Eu acho que foram ótimas lives. Mas, cara, eu tive muitos momentos incríveis assim com o canal, sabe? Que você fala mano, que louco. Então eu vou citar essa maratona de God of War, mas teve muitos momentos. Quando eu tava construindo uma história dentro do Souls-like também, apareceu uma galera diferente. Momentos de hype de Resident Evil de vários jogos da franquia também. Teve vários momentos muito legais. Então eu não sei dizer uma melhor. Eu não saberia. Eu sou uma pessoa muito indecisa, como vocês estão vendo. Você jogou o God of War também sem tomar nenhum hit ou não? Não. Só o Resident que é perita no... É porque pra você fazer um desafio, né? Tipo, no hit. Zerar sem ter levado nenhum danozinho no game. Você tem que ter decorado o game, saca? Não tem. É impossível, mano. Se você decorar o game, vai. E mesmo assim, são horas que você tem que ficar muito atento. E eu tenho um problema de pensar na morte da Bezerra do nada. Assim, saca? Então... Eu fiz uma live dessa aí há uns três meses. Ia estar na primeira tela. Essa live normalmente durou quanto tempo? Umas seis horas. Seis horas de live? Essa de no hit. Mas minha live, no geral, ela vai de quatro a seis horas. Aí quando eu me empolgo muito, que nem no lançamento do God of Ragnarok, quando eu estava no meio da minha maratona de Elden Ring, que é um jogo sensacional. Bonito, hein? Elden Ring é bonitão. Eu fiz umas sete horas algumas lives. Seis, sete horas também. Porque o jogo... Mano, que jogo que você joga, 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 joga. E não cansa. Não cansa. Você quer explorar mais. Você quer matar mais bosses. E o jogo é sensacional. Então, teve esses dois momentos que eu ultrapassei essas seis horas, assim. Mas, normalmente, de quatro a seis horas. É o meu tempo de live normal. E a família? O que acha das lives? Super te apoia? Também só foi meio... Maridão, né, cara? Apoia pra caramba. Faz toda a parte dos bastidores. Às vezes, eu preciso de um help rápido. Seja me ajudando com alguma... É a produção. É a produção. É a produção. Juga aí. Tem um biózinho. Fica, me apoia pra caramba. Pra caramba mesmo, desde o começo. E não tenho tanto contato com o resto da minha família por morar em outra cidade. Então, quando eu vou lá, eles acham legal, perguntam. Tem os primos. Os primos piram, né, cara? Ah, a minha prima é famosa. O quê? Meu primo aparece no YouTube. Eu já falei pro meu tio, assim, você sabe que eu não sou famosa, né? Eu tenho um canal no YouTube. É pequenininho. Tô fazendo uma história ainda. Ele, ah, mas deixa ela falar assim. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas, assim, no geral, me apoiam bastante. Porque, cara, tá dando certo, né? Aos poucos, tá dando certo. Cada vez dá mais certo. E eu curto muito isso. E como eu disse, me salvou, né, velho? Me salvou de diversas formas. Me ajudou a poder cuidar melhor da minha doença e chegar nesse nível de parecer que eu não tenho nada. Então, pra mim, o canal foi sensacional e minha família sabe disso. É, você falou que muita gente não conhece essa história. Eu acho que, de repente, né, contar um pouco dessa história é bacana, porque muita gente pode falar também uma motivação, né? Sim, sim. Porque fazer live, fazer vídeo não é tão fácil, né? Eu mesmo sou uma pessoa que... Eu tô aqui e tal, conversando. Mas eu não sou uma pessoa que... Né, tô meio convergonhado e tal. O Rio Dão já é meio, já, né? Cara de pau, né? Eu não tô nem aí mesmo, né? Eu também tenho um canalzinho também bem pequenininho. Então, isso ajuda pra caramba. E eu também fico falando sozinho quando eu tô jogando, né? Minha esposa fica até meio brava, né? Que ela bota bebê pra dormir. Eu fico narrando. Ela falou, ô, é o Galvão agora? Você fica narrando o jogo? Dá pra jogar aí sem narrar? Não? Eu fico meio brava. Mas eu gosto também de jogar. Eu sempre joguei online. Então, pra quem joga online, trocar ideia e jogar... Então, foi o que me falaram no começo. Mano, se você já joga mesmo? Jogar off e jogar um, liga aí e dica, mano. É louco, né? É louco, né? É louco. Da hora, é. E eu fiz uns vídeos... Vai que dá certo. Eu fiz uns vídeos com a minha esposa. A gente jogando Fortnite e dando risada. Ó, temos 316 likes. Boa, galera. Podia nem entrar esses 316 de uma vez só, né, mano? Tudo junto. O pessoal tá chegando aí na live, ó. Então, quando a gente pede pro pessoal se inscrever, normalmente não se inscreve, porque não é ninguém, né? É o Meg, o Diego, né? Ou o Danilo. Não, eu, mano. Eu não, mano. Se você... A gente pede aqui, implora. Os caras, vai sair o pessoal. Vai dar risada e tal. Ó, galera, bora se inscrever aí. O canal é muito da hora. Tem vários bate-papos. E nessa semana vai ter várias minas e tal. As minas da hora pra caramba também. Já tá tudo programado aí no canal. Então, já deixa likezinho nessas outras lives também. Se inscreva. E bora acompanhar. Às vezes é alguém que você não tá afim de acompanhar, beleza. Mas, às vezes, é aquela pessoa que você vai achar legal curtir um bate-papo, acompanhar, participar pelo chat. Que, mano, é um diferencial, hein? Todo podcast... Nossa, enrosquei. Todo podcast que eu assisto não interage com o chat. Normalmente é quando manda superchat só. E eu tô vendo aqui vocês interagirem pra caramba. Não só com o superchat, mas com a galera que tá ali também no chat escrevendo. Isso é muito da hora e é um diferencial bacana pra caramba. Então, bora acompanhar, pô. Deixa aí sua inscrição. Quando tiver afim, quando rolar alguma coisa que seja do teu gosto, você vem e acompanha. A gente tem que dar atenção pra galera, né? Ó, o superchat aí eu vou ter... Vou ter ideia que é muito superchat, hein? Muito, mano. Você é louco. Pode ser que você não tenha, de repente, batido a live lá dos 300 vídeos. Mas, assim, de superchat, de longe, já... Aí... Já ganhou, já. Já ganhou, já. Já ganhou. O melhor chat de todos os tempos, hein? Não dá nem pra acompanhar. É o que você fala, né? Não é a quantidade, é a qualidade, né? Exatamente. Com a gente aqui é isso, né, chat? Não é quantidade, é qualidade. A gente chega chegando, deixando aquela força, aquela moral sempre. Vou tentar dar uma revisada no superchat. O pessoal da produção mandou uns printzinhos aqui. Eu vou tentar relembrar aqui, algum que de repente passou aqui, que eu vou olhando assim por cima. Ah, hoje a gente tem que ajudar o tempo, né? Hoje a gente tem que ajudar, viu? Porque a gente nunca recebeu tantos superchats, né? Você é louco, e os outros ainda que estão mandando esses superchats, não dá, né? A gente vai tentar falar todos os superchats aí, ó. Ela falou que faz live seis horas, então... A live com ela é a primeira parte, a gente só joga e conversa. A segunda vai ser só lendo superchat. Você vai ter que ter parte dois, né? Ah, e dois, três, mano. Perguntas dos entrevistadores e do pessoal do superchat. Pode? Semana que vem vamos pedir mais uma. Fernando Dias colocou direção defensiva ou direção ofensiva? Essa é boa, né? É o quê? Direção ofensiva ou defensiva? Essa aí, mandou. Essa é uma direção, né? É, importante dirigir, né? É. Não bateram, né? Não bateram, tá bom. Tá bom, é, então. Aí você escolhe. O E. Augusto colocou, Thaís, você faz a diferença alegrando nossos dias. Ah, obrigada, gente. Vocês que fazem a diferença, me acompanhando. Ó, vocês colocam os nomes diferentes aí. Eu sou meio burro, tá? Se eu errar, depois não vai ficar brachateado comigo. Kingzilla 2, agora deve ser isso aí. Tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Ele colocou aqui, ela canta, ela dança, ela dubla, ela joga, ela imita, ela canta piada. Aí, vai contar piada também, hein? Aí. Esse documento é check, vai ter que contar uma piada aí. As piadas são normalmente orgânicas. Ela é domingueira, ela é pro player. Ela é o que, domingueira? Domingueira. É um magno. Colocou várias qualidades aí, sua. Eu sou uma palhaça, eu só passo vergonha na minha live. Do nada, eu começo a cantar, aí eu dublo os personagens, aí eu faço piadinha, tipo... É, eu não passo vergonha, é isso? Não, mas tem que ser diferenciada, né? O que você passa durante essa live? Você passa raiva, você passa alegria? Eu passo vergonha. Tem que ser diferenciado, né? Entende, gente? É o pessoal que vai na sua live, é certeza que vai dar uma risadinha. É, uma risadinha vai, nem que seja caramba, velho. Que nubice, putz, calma. Ó, o Sérgio Santos mandou também. O cefador, ele estava ocupado e pediu, por favor, patata. Patatá. Não sei. É? O Arthur colocou aqui o Uhu, da Thaís, é do... Clerical Thaís. Eu não consigo ver, mas tchau, super. Ah, o Uhu, é o Uhu. Vocês conhecem Bloodborne? Um dos primeiros bosses... É o primeirão lá, que ficou o Machadão, né? A Pera Clerical. Não. Não, não é o primeiro. O primeiro é do Machadão. Aí, depois, acho que é o segundo, que é a Pera Clerical. Ah, só cheguei nesse daí. O primeiro é o mesmo e parei. E... Ou é a primeira, eu tô confundindo com o Dark Souls, esse do Machado. Enfim, a Pera Clerical é um dos primeiros e, inclusive, logo que você começa o jogo, ela dá um Uhu, né? Que é bem marcante, assim, que, inclusive, é até um... Ah, imita aí pra gente, então. Você falou que imita... Ah, mas você falou que imita os personagens, imita só esse aí, pra nós saber como que é. Nós não conhecemos. Só aquele partezinho lá. Eu tenho que escutar pra poder replicar, só se eu escutar, senão eu não consigo. Ah, não, a produção vai achar aqui. Vai achar o Bruno aí, a produção. A produção vai ter que achar isso aí. Vai ter que achar o Bruno agora. Aí eu faço essa vergonha no crédito, né? Porque eu não tenho débito pra isso não. Ó, o Sérgio Santos aqui colocou... É nada. Eu acho que na época, na hora que a gente tá falando dos jogos, né? Que você prefere, ele colocou que é nada. O preferido dela é o... É o Mineirinho Ultra Adventist. O 2, né? Que ele vem já com gráficos mais aprimorados, uma jogabilidade mais atual. Mineirinho é muito louco. E, ô, Meg, também fiquei sabendo, mano, que ela faz uns cosplay também, mano. Escos pobre. Escos pobre? Escos pobre de respeito, eu acho, mas escos pobre. Você tem um dadio lá que eu tava vendo. Da hora, aquela com a roupa da antigueira, né? A roupa antiga. Você vai nos eventos ou é mais uma brincadeira lá? Não, é uma brincadeira mesmo. Tipo, é brincadeirinha pra tirar uma foto pra galera do Insta. Na live eu já fiz de Ashley. Já fiz um cos pobre de Kratos, com a maquiagem do Kratos. Ela tava na foto, né? É, tá na minha foto do Insta, pô. Por isso que eu tava vendo. A Ashley, eu fiz Ashley e Las Plagas, que vai ter agora no remake, né? Ela com a cara toda zoada, assim, das plagas dominando e tal. E... É, cos pobre. É pra se divertir mesmo. Eu gostaria de poder fazer algo mais sério. Mas a gente não tem muito tempo pra essas coisas. Mas o dadio ficou da hora. Ah, valeu. Ficou muito da hora mesmo. Falei, cara. Qual que você mais curtiu? Já tá participando da feira cosplay já. Olha, eu sou muito fã da deal. É a minha personagem favorita da franquia Resident Evil. Então, eu até gostaria e pretendo ainda, quando sobrar aquele moneyzinho, fazer alguma coisa mais direitinho. Mas foi o que eu achei mais da hora fazer, justamente por essa admiração, né? Com o personagem. Mas foi divertido fazer um Cleitão da guerra. A Ashley ficou muito... A Ashley é quase um cosplay. Só não deu pra fazer a parte. Você fez o primeiro Kratos? Eu acabei. Você fez o primeiro Kratos. Não foi esse último agora não, então, né?